E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? 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 Mais um mimado, 1 birreito, chorando, aqui é você RimaSoliD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? O que você falou? Eu não sei se é 4 ou 2 vezes, mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança, por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia e o filho dele tá dentro do bolso Eu tô dentro do bolso, cê sabe que hoje rimar cê não porta Eu tô dentro do bolso, 500 conto, no bolso tá uma nota Só que calma, porta, hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava puto, eu vim do bolso e se fudeu, acho que ele tava furado Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um gê Tava no bolso, depois você saiu, pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido, entende? Que cê não é fonte Vocês gritaram o país, o rimar clichê, geração só de suporte MC de suporte, só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte, pra mim você é um bode MC de suporte, ninguém te suporta mais R, Mag, G, que cê quer? Um verso com o para, tô debaixo do seu pé Meu praje vai na sua cara É verso com o pichê Esse é o momento, minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso Um, dois, três, dois, um, rima Sinceramente cê tenta fazer, mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação, ela não é apenas flow Não é apenas flow, só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow, mas calma que eu demonstro o conteúdo Ha, ha, verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro O maior campeão, então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando por uma criança O, 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 o PQ, QQ Então você calma que esse que é o procedimento Vai deixando o like se inscrever e não fazer o que se inscreve no canal As caras são bravadas, só logo E de colocar minha cara pra dentro Você é a chegada do Chamuel Relaxa, só que você é escroto É a chegada do Chamuel Vivem pra batalha com o delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que eu que faço o delineado do Chamuel Vô, 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 vô Agora contupado na final Você vai ficar no chão No chão Porque todo mundo pode analisar que você tá na contramão Você acabou de passar e não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando morra onde existe vacilão Porque eu acabei de ver Julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima a sua não é a solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se prepara Eu bato no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando a batalha mano E vendo a minha ponte Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando que você é irrelevante Não sou iniciante Te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é pra analisar round do prado Todos eles são assim Tem só uma punch Mesma terminação Eu vou em uma pica do que você Falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha Geralmente tem uma pica na panela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso Hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez É o dia que o vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta E ver quem vai estender a mão Black Panther Essa batalha não é nova Você perde pra mim Desde o Ana Rosa Por isso que A situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas Eu já matei o Flow de Bumpep Em 2020 Toda vez que você me tromba Mano Você toma uma surra Para a Levinsky Você é fraco parceiro E eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batendo Tá perdendo Hoje você tá se fodendo Poder é o caralho Quando é leão Vocês é correndo Vai deixar pai Vem geral Vem ver Rivas Três Dois Um Levinsky Hoje na noite Eu vou te bater Quando o Pantera cantar Esse ainda vai correr Você fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu Porque na chupa Tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu Flow cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando o Black Potter rima A plateia bate cabeça Vai deixar Vai deixar Tá suave Tá suave Tá suave Tá suave mano Ele quando rima Chega na batida E faz assim Parece o Schuller falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutem Marechão Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller Um momento Porque aqui é o rei de o Akane O rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza Mano que agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Tem braile Porque na batida Você não faz nenhum detalhe E porra nenhuma Eu sou a rainha do Freestyle Não Você não é a rainha do Freestyle Você é a rainha Que só toma punchline Porque você não tem rima Não é brau Aqui tá o rei de o Akane Com o rei do Speedflow Mas Tá ligado mano Que agora eu vou rimar Não é o Dona e Su Que na batida Eu vou dizer É a terceira Mano que você Que tá panguando Até porque Na minha frente Você é menino Quer vir com o Speedflow Deveria ter chamado Lino Então vem comigo Tá ligado Não é meu mano Que eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se é levada Com certeza improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Não é minha frente Não é nada Tá feia Vai deixando a light Estranho Mano do Samuel Esse remédio Ciclo é roubado Falam de bagunha Batalha Os amortos Delineados Parece aqueles mano Que fala Adoro o rap Pego mó viagem Rapaziada do condom Ouve sempre Descanse e faz sacanagem Senta lá no cu Cê tá ligado Né mano Agora eu falo pra tu Mano Foi viva Se tem zum 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 Eu te mando Pode botar lá Pula no sul Para o sul Cê tá ligado Mano Na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta Curta a vida Eu chamo seu irmão E tropeira Cê tá ligado Né meu mano Que eu chego Rimo com o domínio Enquanto o sermão É do baile O chamo É do condomínio É do condomínio Que jeito É do condomínio Pera o tempo do beat Pera o tempo do beat Olha o tempo do beat 3, 2, 1 Viva Ai Meu som virou triste Sou foda Olha o Tavi Mano Eu sou o fodão Claro mano Que seu som virou triste O seu pé Comprar sua filha Eu sou lesão Mas calma Que eu tô Mano Que eu não paro Os cara que escuta Trepa no condomínio Tá me comparando Com os caras Do teu bairro Tudo bem Tudo bem Vão além Sabe, mano, que eu faço um fri Tudo bem, cê não manda bem Era melhor eu rima pro Luvin Só que, meu mano, agora Sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin tem flow, médica rima O Davi só tem dinheiro Mas não bato nem mano, não é financeiro É batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap só pra pegar mina Calma, mano, que agora eu rimo Porque a sua rima, ela renega O Davi rima só pra pegar mina Então responde, porque ainda não pega? Zero de rima Muito chato ter escutar esse pique Zero de autoestima É, eu queria colar aqui E sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não achamos a rima Boa desses caras nem na clandestina Papo reto, desse jeito já fica chato Eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei Eles ter para embaixo, embaixo do pé Só que, pelo visto Lugar de verme é esse que é É, e hoje esse escabaço vai sair Maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço Liga pute o fio pra ele salvar vocês Vai virar tipo uma pizza Só que nem oito, é em três Corto em dezesseis pedaços Com a katana do japonês Realmente vocês vai ver Que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow Ok, paro pra me respirar Se odio minha referência porque copiou Então, eu quero até saber Cê pega a katana Hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que cê não é indigente E saber que a minha escada hoje tem um sobrenome Yeah, wow A escada tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com a katana e corto a cabeça da ida Irmão, você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime E você até é o japonês Então vou falar o nome pra você Sugiro que cê rime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parta Sugiro que indime Pois eu me sinto esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa ser um primeiro Pro segundo seu mal prazo É, é realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou Pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a fazer rima Porque senão cê vai só pegado Entenda o cuzão Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a atana do prado Porque eu vou botar sua cara Em baixo do meu pé Pô, pô, pô Terceiro 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 É o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se cê não entendeu Por isso o entrave Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Mas é o trio que gosta de vir aqui Colar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando o flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só no conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp nunca vai ser manubral E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada Fala o oh Mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer Você tá vendo Como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você é que cê não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o A Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone E ela eco ou uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É Realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil batalha com MC que só grita E não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno JP e Vic V isso mesmo Vai tomar no cu Mas a Rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Bandilari não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano brau Nunca vai se ele põe um pitmato Heroes, heroes Heroes Por ir falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o trio do flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O olho pump não é o Mano Brown E o passo que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Vai desenvolver Que grita A que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Pá cê vai correr Vai ter Pra vestir de freq Agora é Agora é Revestir Pá lembra o nome do cara É JP Caralho Caralho Quem tá R2 Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zick, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é super 11 Ganhamos Hoje é o super 3 Você tomou, caiu Porque você tomou com o prado Prado Não adianta falar muito Que eu sei com o seu Enquanto cê tá desqualificado Se você não morrer de hemorragia Cê vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer brincar na batalha Mas hoje eu vou literalmente Te tirar do seu posto Ouvi poucas Eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout Ó o balcão vai ser na sua mente Uou Que eu não me importo com nada Hoje eu deixo na sua empilhada Onde tinha espaço E tava vazio Hoje eu notei a minha sala Eu notei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você nunca vai me assistir errando Por inspiração dos meus meninos Uou É, vai deixar, pessoal 3, 2, 1 Rima Mas o seu menino só que agora sabe o rimo Sinceramente você sabe que você é perto da garância Tem uma diferença Porque o breakout faz para a criança Porque todas as crianças são a minha esperança Você tá falando até que do blackout Sinceramente eu sou a verdade Só que não conduz Você falou de blackout Você vai ao nocaute Eu sou de blackout Mas eu que exalo a luz E toda vez eu rimo Sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando até de escola Sinceramente sabe que nessa escola Você vai reprovar Até porque Não vai ter como Sinceramente Sinceramente você sabe que agora eu vou dizer Se eu for dar o meu filho na sua escola Ele vai ter discurso de aprender com você Porque você fala muito Mas pouco você faz Você tá rodando Na minha frente mesmo Você tá achando A ele é um parceiro Que eu tô feitando Eu já faço a rima Meu parceiro Você falou que é o prado E você é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro você pode ser o bravo da norte Só que lá na Zona Sul Otário Você não é ninguém Ooooooooh Você não pensei Hoje nós arranca o seu clânio E manda um sound pro clânio guarulhense Oooooooo Só que tem lunge vermelho Esse fulto Ooooooooh Pega Ooooooooh Que te bate Aí você tá ligando Para agora Você se fudeu Poo Por que seu sarcino é mais ouverto No Nesse make você tá se fudendo Veio de vermelho Puta o black Pra tentar ganhar de mim Você é copião Breiro Faça um detalhe Eu não comparo Sentar a lita Do chô No frio Hoje é incitada A coisa agora é sorrir Cê vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se fudeu Ele que tá sem educação faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que é pareça que tem um forte Paz e paz e paz Se eu não tivesse mandado os pobres Eu já não tinha um ataque Só que me dá Mas eu ri bem pra poder Eu não tenho ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Pé é roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga Parceiro parece que agora Esses cara quer colocar nós aqui de novo E é por isso que vocês sabem que eu te admiro Mas eu não pago seu ovo Simplesmente pelo fato de que você sabe que Hoje vai cair seu queixo Hoje eu mostro com a praga da brasilanja E é por isso que agora Você sabe que Manoel vim aqui pra te matar Simplesmente pelo lado de quem é cabeça Manoel não vou abaixar Eu entendo que você até é bom Só que agora eu vou te falar Não adianta você ser bom Contra quem é espetacular E é por isso que não adianta especular Ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço você sabe que é bom E é por isso que eu tenho dom Faço minha rima somente de freestyle Porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som Se eu faço essa porra melhor que você Então você tem que ver Ela falou que ela é de fora do eixo Hoje você leva o gancho marmanjo Vai ser de dentro do queixo Eu entendo calma Eu vou chegando eu que nunca ama Até porque eu te pato aqui você pena Sabe que eu falo calma Até porque cê sabe bem Que hoje na rima cê é indigente Fala que não vai abaixar a cabeça Não amacha eu te mato aqui na minha frente Eu entendo como eu faço Sabe que a verdade tá inibida Como é que vai abaixar a cabeça Te mato com a cabeça erguida Como que bate de cabeça erguida Eu gosto de matar MC olhando no olho Ei, bora, bora Vem pra matar Na verdade pode olhar Que daqui cê não vai passar É tal que cê ressurgiu No improvisado Mas depois dessa batalha Volta a tô aposentado Uouuuu Cê não adianta cê não manda Não sei como é que arreme O que que sua alma emana Só que a minha é luz Por isso que conduz Seu fardo tá pesado E cê não carrega essa cruz Cansou fazer Que é assim que funciona Que é rima Pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E o meu versado tá guardado Na sua memória hum Mata tio mata Eeeeei Uou 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 Dois, dois, um Primeiramente eu vou deixar Anotado Um recado E falar pra essa otária Que eu tava aposentado Uou polê Da só Faço o free Vou mostrando Não , Não, Não Aposentador recording Me sigo Olha só, há várias luas Eu sou caçador de estrela Uma Maria, falta duas Eu te digo, aqui é olho No olho igual de improviso Você falou até que eu não carrega a minha cruz Vou ter que concordar Nessa até faço jus Porque a vida é doce, não, não, não Não é alcaçuz, mas quem carregou a minha Ela é o mestre, ele é Jesus Você se fudeu, faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso, eu tô junto com o teu Mas não se pega, só pode ser um maço Fica sem mal e não entendeu Compreendeu, se você é falso Todo o espaço, não entendeu Mano, é a primeira vez que eu tô vendo O MC que é menor que eu Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando, mano, é de tamanho Eu não comparo pela qualidade Eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sensei Esse daqui é o fã que é do Neo Eu me desculpa, mas já te matei Eu matei também, quando eu faço bem Pode dizer, eu tô de parabéns também Também que tem, sabe que é o trem Mas eu arrepito tão bem Que tem, tá vendo? Amigo, cê é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat? Tenta fazer pra cê estava de novo Deixa eu ver, calma aí Tenta fazer as rimas que eu faço Que aí eu demonto que cê é capaz Da onde eu venho com o meu desempenho Você não é o tênis e amarra o cadarço Fica pra baixo Ah, da hora legal Você é bom, tem caixa no beat Vai bonitinho junto com seu irmão Se fuder lá na parroa Da RS1 Fashion Week Tamanho não é documento Por isso a MIT te aflige Hoje eu mudo a porra do ditado O que vem de baixo, o mano te atinge Eu sou o freguês do Neo Essa rima não foi rara Tem um irmão mais novo que te carrega Arrombado, toma vergonha na cara Os cara fala sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem Você, parceiro, quando você vai fazer alguém de refém Seu refém ou seu freguês é quem Fala pra nós, você não rima bem Tira sua lupa, sua rima, procura Porque eu vou querer aquilo, tem Você é um cuzão Já que você é tipo uma branca de neve Vou te mandar um papo junto com o anão Ele olha pro céu Pode olhar o avião Que essa cobra aqui Eu vou arragrar no meio igual um gavião Não pergunto o tempo ou faço uma mão Esse é o exemplo de como ser bom Mas você perde nesse dom Igual ao pai, eu faço um som Faço uma levada muito nova E eu não sou o Jimmy Neutron Mas minha cabeça é grande E eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar pra esse burro Que fazer um fué de lei Deixa eu entregar o putinho quanto certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então eu acerto se você falhar Então eu não vou falhar Pra você não acertar Você falou várias paradas Entre suas rimas intercaladas E elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi Não pela complexidade Cê é o dialeto Cê tem a cabeça grande Da hora Headshot E eu te faço acerto O que eu vou fazer nessa levada Cê fica até parado Faço a que marca é improvisada Você não arruma nada Sabe por que cê não tá entendido Não é um exemplo de fazer um call É um exemplo a não ser seguido Sabe que nessa cê tá por horrores Mas no seu questão é Instagram Que cê gosta de seguidores De quarteto A soma do caceto Não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco Com o seu sangue Aí Cê tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito Como se fosse uma norte clandestina Que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de nós Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Vai deixar, pai Mata ele, tio Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia Quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou o mais famoso Esse meu é socieeeeee Ele sai Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pop Porra rapaziada Vamoären pra cima Esse clima que nós quer E mais em 3 Ai, ele é famoso Falou que é um moral Eu não sou famoso, puzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem 3, estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os Rugal Sim! Por isso que você é sua piada Você é atemporal, eu sou a temporada E dessa cê não passa, você não tá à toa Tomei um pau, com quantos faz uma canoa? Nada a ver Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei, mas eu sei quantas construções que criam uma rima boa E a sua foi sua mídia, que chamou a plateia Cancela a temporada, badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias, então tudo bem Eu tô nas ideias, meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada e confere o replay Que eu tô no sintonia também no ano que vem Tá no sintonia, isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei, tu corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão, eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, minha rapaziada Só que infelizmente grafite ficou na sede Já que você é grafite, vou te jogar na parede E te ensinar como que se faz um verso Eu sou só uma estrela, olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre que manda no bumpepe Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap Ah, na improvisada, eu sei que não é só trap Mas respeito o Kaiçara Grafite na parede, cê faz a sua parte Pega todo o meu sangue no muro, eu faço a arte Tá suave, fruta? E eu te mostro a rima boa Eu provo que impo pepe, meu nome não é à toa Até porque, meu mano, você se fudeu Estrela solitária, você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi, mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê, você tá morto também Ou seja, você tá fudido Agora eu me apresento, o menino negro, o sexto sentido O sexto sentido, você arrumou trenta Senti seis beats e toque a sétima trombeta Você não entendeu que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha no bumpepe, eu sou a nona E eu sou muito mais que a besta Hoje na batalha da norte e nem é sexta É sétima trombeta, você é sujeito homem A sétima trombeta, o primeiro microfone E é montário, primeiro microfone, péssimo usuário Até porque cê sabe que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone, cê morreu, só manda o próximo Quer dizer que eu sou um péssimo usuário? Feliz que eu sou artista e não sou funcionário É desse jeito, por isso eu faço a minha sessão Lembra até do Samuel, ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia ninguém precisa de patrão Mas tá suave que eu te mato na rima Rap não é trabalho, mas com rap nós abre firma Faz barulho, Batalha da Norte Se inscreva no canal, ativa o sininho E deixa o like, agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Irmãs Sulo HD, rapaziadinha Deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto, é nóis Vídeo novo todos os dias Aqui no canal Irmãs Sulo HD Falou!